Mas eu vim aqui Mas você já conseguiu ver? Já Por onde? Pelo office Pra gente ver Fala com a câmera Não quero falar com a câmera Depois você vai ver Hoje é Natal, dia 25 Estamos na Austrália Por coincidência, 25 de descendo A gente vê na praia de Casuarina Eu ia falar do Frisco Ball Eu vi ele lá e não peguei Viu? Da próxima vez que você lembra De pegar o Frisco Ball E como uma pessoa tira o rosto Da outra? Como assim tira o rosto da outra? Nós estamos aparecendo no rosto Eu sei, mas como é que as pessoas Tiram o rosto pra colocar No óculos? Tira o rosto? Mas não tira o rosto Tira o rosto Onde você vai? Onde você vai? Tira o rosto Tira o rosto Tira o rosto Tá engraçado, né? Aqui não tá cheio, né? Fizeram que vocês vão viajar hoje, né? Amanhã, eu acho, né? É... Porque as pessoas passaram com a família, né? É... Aí, não precisa viajar... Galera! Vem aqui falar tchau!